Tem muita gente perguntando, falando comigo, ah, queria jogar Escape Front Tarkov como faz, mano, então o segredo é muito simples, o link tá no topo da descrição, clica aí pra você ver, porque Escape Front Tarkov é exclusivo pra PC, então eu te garanto que eu vou solucionar o seu problema para jogar Escape Front Tarkov e te espero lá pra lutear suas armas, hein, é nóis. Vambora. Vamos matar um pouco, Patife? Vamos parar de ser imbecil? Beleza, vambora, vai, vamos concentrar agora. Eu trouxe, mano, eu não trouxe cura, caralho, eu sou um imbecil, velho. Caralho, mano, sem cura não dá pra vir não, velho, porque se eu entrar numa trocação e sangrar, lascou. Trolei, mano. Nossa, não, valeu de estranho pra cacete. Então, nessa partidinha aqui eu vou ser honesto que eu dei uma trolladinha, show. Eu preciso pelo menos de uma bandagenzinha, porque, mano, senão eu vou sangrar até a morte aqui, na primeira trocação. Porque, beleza, por mais que eu ganhe a trocação, se eu não pegar o cara de costas e tomar um tiro no peito, eu vou começar a sangrar, né? Porque eu tô sem colete e tal. Ô, louco, bolsa médica, irmão, como assim? Será que tem o item que o Drizzt tá precisando? Nem sei o que é isso, mas eu vou pegar tudo aqui na mala. Beleza, a bandagem já é interessante, é disso que eu tô falando. Beleza, pelo menos de sangramento eu não morro mais. Vambora, ó, quero três kills e aí eu saio do mapa, hein? A meta tá baixa, três killzinhos de player, obviamente, né? Skev, caguei. Aqui tem um galpão, esse galpão sempre tem loot pra cacete e skevs. Se eu vier pelo lugar certo aqui, eu acho que eu consigo achar uns inimiguinhos. Às vezes tem médio lá no posto. Às vezes não, tem naquela ambulância, né? É um loot de medicina aquele lugar no posto. Esse jogo, um dos segredos dele é você sempre ter cover, tá ligado? Ali é a ponte, a gente vai atravessar a ponte. Deixa eu me agachar aqui. Beleza, aqui tem um portinho. Portinho não, é maletinho. Vamos dar uma olhada no que que tem. Interessante, interessante. Mod de arma. Joga a bandagem pra cá por enquanto. Ah, esse barulho é chuva, velho. Ahn, nossa, demorei muito pra me ligar que tava chovendo. Tô escutando... E ao mesmo tempo que tá parecendo um chiado e tá me incomodando, tá gostoso. Eu tô tipo, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? É uma chuvinha. Tá batendo uma chuva, olha, uma chuva, olha. Ó. Olha o esquema, ó. Nem fudendo que eu não matei. E aí? E que é isso? Me curei Opa, falta comer por aí Pistolinha silenciada Se eu conseguir munição pra ela Eu tô muito feita Uma bala, é isso? Tá Tira o pente dela Pati furtivo, mano Eu tô com 100 de vida Tô com 185 Parece 100% Agora é aquilo, irmão Vou atirar no maluco Ele não vai nem ver Onde eu tô, velho Caçar o arrombado lá no posto Apesar que como o horário mudou Eu acho que já não é o mesmo O mesmo servidor, né? Ah, é verdade Claro, eu caí no servidor Então aquele cara que me matou Talvez eu não consiga mais Me vingar dele Mas eu posso me vingar De qualquer maneira Matando o máximo de pessoas Que eu conseguir, né? Já é interessante Esse aqui tá cheio Esse aqui tá cheio Beleza Eu vou andar com ele, velho É melhor andar com a AK Quando eu for uma situação agradável Eu pistolo silenciosamente Eu mando o furtivo Tá Ali é os dormitórios, né? Eu não vou tretar em dormitórios Por quê? Porque ali um cara de escopeta Vai me dar uma bala só E eu vou morrer Ainda mais sem colete Eu prefiro tretar em um lugar Um pouquinho mais aberto Que eu consigo respirar um pouco E trocar o tiro com mais calma Tá ligado? Aqui na fábrica é uma boa, mano O pau sempre come por ali, velho Eu acho que é por aqui Que eu vou tentar ficar, mano Vá Partiu de escopeta Vou pegar esse chazinho só Bora invadir a fábrica aqui Por aqui normalmente a cobra fuma, meu irmão Não Cacete, pensei que era open door Eu ia meter o bicudaço Tem um corpo ali no chão E parece que tem colete Beleza Só uma mochilinha militar Tem alguns itenzinhos O sangue estava fresco na parede Então Essa treta não faz muito tempo que aconteceu Bom, quer dizer Mas deve fazer porque a gente não escutou barulho, né O maior problema é que eu não sei onde é que tá esse tiro Parece ser dali, não parece? Ih, a chuva aumentou, mano Eita porra, até granada rolou Eita porra, mano Eita porra, mano Opa, acabei de ver ali atrás Ali, 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 ali É no posto de novo É sempre no posto, mano É aqui que o bagulho Que o filho de chora e a mãe não vê, né, irmão Eita porra 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 Tô tremendo de nervoso Tira isso da mão, pelo amor de Deus Mano, aqui é a treta Aqui o bagulho, aqui o bagulho, aqui o bicho pegou Mano Ah, quanta arma boa Ah Meu amigo, peguei um cara High level aqui, amigão Nossa, o maluco Full loot, moleque, o maluco full loot Moleque, pegamos aqui A treta boa, irmão, pegamos a treta da top Nossa, tá, descarta isso aqui Tudo que tem aqui, pode descartar Pode, vai, descarta tudo Mandar essa bag Ah, não dá, é pra botar essa AK aqui Vai, continua buscando, vai, 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 vai Dá sim, dá sim Manda esse pente de AK, não dá Aqui dá, aqui dá Beleza, descarta esse E bota esse tático aqui Beleza Esse cara eu só não vou pegar não Vou pegar isso aqui, vai me ajudar com a audição Beleza Lootamos o cara inteiro, né Só não, os pockets Mas vambora, vai Olha a arma que a gente pegou do maluco, irmão Menos que a metade Então vamos já esvaziar essa parada aqui Ok Então eu não queria fugir Eu queria tretar, certo? Mas agora eu realmente tô achando Uma boa hora pra gente pensar em fugir Esse aqui tá cheio, né? Tem um cara que eu matei por aqui também Eu quero mais uma dog tag, né tio? Matei a dog tag é minha, mulher Que vambora, cuzão Que essa aqui tá muito good O que que tem aqui nessa mala? Nada Então vamos já lutear ele aqui A dog tag eu quero muito A bag, vamos Vamos explorar a bag do maluco Tem água Não dá pra colocar nada nessa água Consigo beber essa água? Porra, vou beber essa água Olha aqui, ó Penkiller é importante Nossa, ele tem uma arma bolada também É uma K-105 Vou levar também Descarta esse Esse penkiller joga pra outro lugar Joga esse penk pra cá Derruba a minha K E pega a K dele Nem vi se aqui tá cheio Tá cheio, beleza Agora é um bom motivo pra eu pensar Isso aí do mapa, né, mano? Caralho Vambora Dormitórios, não Bunker O bunker e a velha estação de metrô Então vamos no bunker O bunker é o mais fácil Nesse momento Pelo menos É 10, 12, 10, 11 É aqui, ó 10, 12, 10, 11 Eu tô no postinho Eu preciso atravessar a rua do postinho E virar a esquerda Beleza, vamos pela rua então ali Vai A única bad dos equipamentos que eu peguei É que o colete Ah não, o colete tá bom também Beleza, dá pra aguentar uns tiros ainda de colete Não vai dar pra passar aqui, não Vou ter que passar por baixo então Moleque Depois daquela run que deu bizarramente errado A gente saia assim Full loot do bagulho É muito da hora, né, mano? Eu não confio se isso aqui tá boa também de munição Deixa eu já deixar lá no cartucho chuchu No cartucho cheio Nossa, estão todos os cartuchos cagados Caralho Eu quero deixar pelo menos um dos cartuchos dela cheio E o outro pela metade Aí não tem problema Beleza Aí assim que acontece É, eu tô com uma arma com 30 balas Uma AK Pra trocar E uma AK silenciada à distância Com 10 tiros Então assim Então pelo menos da maneira que a gente tá aqui agora A gente tá tranks Inclusive eu vou andar com a AK Uma situação mais intensa Ela tem compensador Ela tá uma arma mais de treta essa aqui Nossa, o áudio muda bastante com esse headset, né, velho? Mano, a gente jogou fino agora, velho Porque eu vi a treta rolando Nossa, foi muito da hora isso, na moral Tô muito feliz Porque o que aconteceu foi A gente viu o treta rolando E deu aquela seguradinha E deu aquela seguradinha show Peguei os caras tudo Na pistolinha silenciada pelas costas, moleque Meti o Richmond of Tarkov É aqui os bunkers, ó É esse lugar que eu tô procurando, né? Se não me engano é Só que um desses bunkers não é o meu Talvez ele seja o meu Talvez não seja Vamos tentar Esse é o meu Tá! Haha, moleque Metemos logo a três dog tags Armazinha pesada, silenciada Com scope, helmet, headset, coletinho Tamo como nessa? Nada, 420 XP Merecidaço Merecidaço aí, ó Matei um no headshot Lá na K O outro na silenciada No peito lá Nossa, aquele lá maluco Ela deu muito tiro, né, mano? Arregacei o colete dele É, meu garoto Meu garoto Olha o nível 9 chegando